Como você lida com uma pessoa sugadora? Uma sugadora é aquela que tem uma habilidade maior de puxar a energia das pessoas. Não está certo, nem está errado. As pessoas são assim como são. É aquela pessoa que quando encosta em você, ao mesmo tempo que é uma sensação legal, você tem uma sensação de que você foi... Um trator passou por cima de você. Você se sente exaurido. A sua energia toda vai embora. Boa parte acontece porque quando nós nos deparamos com uma pessoa dessa natureza, nós ficamos reagindo e resistindo. Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Eu tranco meus braços e eu não vou dar energia nenhuma para ela. Só que essa pessoa tem mais habilidade do que a gente de puxar a energia. Então ela puxa a energia. Ela é como se fosse uma vampira energética. Ela se alimenta da energia dos outros. É como se ela tivesse um buraco sem fundo, sabe? Quanto mais energia ela puxa, mais energia ela tem, mais energia se esvai. A melhor maneira de lidar com uma pessoa dessa natureza foca no seu chakra cardíaco e manda energia para ela. Ela vem para sugar a energia de você. Em vez de você resistir, doa mais energias para ela. E você pode bastar. Tipo, lá vem a fulana. Ok. Dá uma inspirada, puxa a energia pelo meu coronário, sai pelo meu cardíaco e eu passo para ela. Inundo ela de energia. Depois que eu achar que ela já está mais ou menos. De boa, eu falo agora, ó. A gente se encontra no outro momento. Eu deixo de evitá-la. Eu passo a trabalhar com ela de uma outra maneira, de um outro lugar, de um outro espaço. Ela vai se sentir alimentada, vista, notada, que uma das coisas que ela mais deseja com você é a atenção. Ela faz 50 milhões de perguntas, ela fica do seu lado, mesmo que seja calada, porque ela quer se retroalimentar da sua energia. Que energia se requer para que a gente possa conviver com essas pessoas de uma maneira mais tranquila, sem necessariamente nos machucarmos. Porque se nós ficarmos evitando e resistindo, nós vamos acabar nos machucando. Aquela sensação de exaustão, aquela sensação de que, puxa, eu estava super bem e essa pessoa está dessa maneira. Uma outra coisa que é interessante a gente perceber também é o quão curador você é. Porque, de repente, você vai nos lugares e você modifica, literalmente, as moléculas daquele local. Se você é uma pessoa que é convidada para festas com muita frequência, você provavelmente tem esse poder de mudar as moléculas e mudar o humor, o astral da festa. A festa está meio quieta, você chega, começa a conversar, dançar, brincar, e aquilo muda, aquilo se encanta, aquilo cresce, aquilo é muito maior. Esse é um poder que você tem de fazer com que as moléculas se modifiquem. O álcool pode ser ainda mais divertido. E como seria se você pudesse usar esse poder a seu favor? Você vai nas festas ou nos lugares, sabendo que você tem uma missão ou um trabalho a fazer. Entretanto, você não é obrigada a fazer. Você faz só se você quiser, se você escolher, se você desejar. Então, começa a brincar com essa ferramenta. Vai no lugar onde todo mundo espera que você seja o centro da atenção, as piadas, as brincadeiras, o astral. E fica quieto. Dá uma de João Sem Braço. Fica quieto para ver como que isso funciona, como as pessoas vão te requerer para que você volte naquele lugar anterior. E você vai perceber também que essas pessoas que são essas sanguessugas, essas sugadoras de energia, elas vão grudar em você. Mesmo quando elas não estão próximas a você, elas, energeticamente, elas começam a te requerer. É aquela pessoa que acabou de fazer aniversário agora e fala, olha, o ano que vem você não pode faltar no aniversário. Você fala, mas, epa, teu aniversário foi a semana passada, ainda falta um ano. Não, 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 mas já quero contar com você. Ou seja, ela já começou a puxar a energia de você, agora, para que você esteja presente no próximo aniversário dela. Essa é uma capacidade que essas pessoas têm. Como seria se elas pudessem utilizar isso para um bem maior ou para si própria? Mas elas acabam não utilizando isso de uma maneira mais efetiva para elas, porque a maioria delas também são bastante carentes. Então é aquilo que eu falei inicialmente. É um buraco sem fundo. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, um beijo no seu coração.